Música Buenas, o galpão é um sentimento que vai com a gente aonde vamos, no campo ou na cidade, na natureza ou no concreto. É o sentimento que faz o violonista Tiago Colombo unir a música erudita ao regionalismo gaúcho. Nascido em Farroupilha, Tiago é um talento premiado mundialmente. E é o sentimento pela tradição e pelo camperismo que move o cantor Walter Moraes, este gaúcho natural de Palmeira das Missões. E é com Walter Moraes e o grupo Criado em Galpão que iniciamos o Galpão Nativo de hoje. A tropa vinha estendida pastando no corredor. Eu empurrava a culata e também fazia o viador Num bagual gordo e delgado, arisco e corcoviador Que se assustava da estaca e da sombra do maniador. Enquanto existir cavalo mais bravo que um temporal Eu vou andar ginejando por este mundo bagual É brava a vida de um taura que só trabalha de pião Nisso uma lebre dispara debaixo de uma cegão Meu pingo só deu um coice escondendo a cara nas mãos Saiu sacudindo o tozo, cravou o pocinho no chão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira firma formando nuvens pra trás Terrando-se foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçambaral Se enganchava nas esporas sobre a volta do pescoço Cortando couro com pelo, tirando lascas de roço Naquele inferno danado, bombeei pro meu cebolão Regulava quatro e pico de uma tarde de verão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira firma formando nuvens pra trás Terrando-se foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçambaral Velho maçambaral, velho Itaquio, rincão da cruz Meu amigo João Sampaio e o compadre aqui de Rio Grande Companheiro dessa obra, meu amigo, me achou ele Sentia a força do vento me arrancando dos arranhos E aquele bicho parecia que ia ser rasga no meio Deixei mansida em confiança, montaria de patrão Pois honrou nome que carrego e orgulho de ser meu Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira firma formando nuvens pra trás Terrando-se foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçambaral Bem-vindo, Walter Moraes, ao Galpão Nativo Muito bom dia, Cachoeira, satisfação muito grande Poder estar aqui com os meus companheiros Meus colegas, meu compadre, meus amigos Que é o grupo criado em Galpão, que eu tenho uma honra muito grande Em tê-los no nosso convívio, no dia a dia Que são meus parceiros de estrada E poder voltar ao Galpão Nativo é uma alegria muito grande Satisfação enorme, já fazia um bom tempo que a gente não aparecia Mas cá estamos nós, não foi por falta de convite Foi por falta de tempo nosso Agenda lotada sempre Que estávamos sempre na batalha, sempre na correria E não concide as datas Tá bem, Walter, tu és de Palmeira das Missões Palmeira das Missões Palmeira das Missões para o mundo De Palmeira das Missões Como é que começou essa lida, em tê-lo, na música? Conta pra gente Tê, olha, o que eu me lembro é o canto desde guri Desde piá, só Desde piá, então trabalhei em várias coisas Mas a música sempre do meu lado, sempre foi minha companheira E chegou um momento que eu tive que definir Então a música hoje faz parte da minha vida É a minha história É a história de tanta gente que participa conosco Então nós temos uma alegria muito grande Em poder cantar a nossa história Cantar as coisas da nossa terra E principalmente naquilo que nos pertence, né? Cantando o nosso Rio Grande sempre Tá, bueno Então vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma Vamos lá Uma canção aí que é o Dia da Chuva Hoje amanheceu chover Mas eu não posso parar No galpão todos cochilam Eu tive que levantar Tem vaca pra tirar lê Tem forcos pra galopiar Eu sempre fui pião da estância Gosto daquilo que faço Barro galopiar Barro galopão faço boia E com solinge de aço Polonquear um couro preto E tirar uns tentos pra um laço O gado adivinha a chuva Soltando um bafo das ventas Que relampeia cruzado Que o índio até não aguenta Eu passo a mão no machado E benzo mais uma tormenta Assim a vida da gente No fundão de uma fazenda Aproveito os dias de chuva Para aumentar minha renda Faço cinto e tranço corda Que a índiada me encomenda As minhas obrigações Todas elas eu atento E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo A chuva não para nunca E depois de um chimarrão Vou laçar lá na mangueira Um lobo no do patrão Pois mesmo deitando a água Eu vou tonte a ele atirando Já de volta pro galpão Engraxo bem meu lumbinho Espeixo o laço no ar amado É pra um guacho douradilho Debulho a força de dedo Com a meia bolsa de milho As minhas obrigações Todas elas eu atento E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo De noite segue chovendo E a peonada se assanha Eu pego meu violão Ponteio e tomo uma canha É assim que se passa a vida Quando chove na campanha Falquejo uma canga buena Para os cascos de um petiço Pois eu sou anulo patrão Fazendo bem o meu serviço As minhas obrigações Todas elas eu atento E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo Porque amanheceu chovendo Porque amanheceu chovendo E hoje vou lidar com cordas E hoje vou lidar com cordas E hoje vou lidar com cordas Bonito! Láutra, tu tens vários parceiros na música Elton Saldanha, Jorge Guedes, João Sampaio Bueno, muitos outros. Bastante. Nos conta sobre essas parcerias, como é que acontece? Essas parcerias são amigos. Em primeiro lugar, são a amizade que a gente tem. E nós temos um respeito muito grande por esses grandes compositores. Esses letristas aí que nós temos uma admiração muito grande. Tendo a exemplo de João Sampaio, que é de grande, Getúlio Silva, meu compadre Volmeir Dutra, um dos grandes compositores também, que nós tivemos o privilégio já de gravar obras desse meu compadre. E tantos trabalhos aí de tantos compositores que fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida. E só temos que agradecer essas pessoas. Elton Saldanha é um dos responsáveis por grande parte do nosso sucesso também. José Tanásio Borges Pinto, um dos grandes poetas que nós temos. Salvador Lamberti é o autor comigo da Minha Terra da Palmeira, que hoje oficialmente é o hino de Palmeira das Missões. Olha aí. O que nós vamos ouvir agora? Agora nós vamos ouvir um clássico. Em longa abaixo de mau tempo. Olha aí. O que nós vamos ouvir agora? Coisa esquisita, a gadaria toda, penando a dor do mango, com focinho na água. O campo alagado nos obriga a reza, no ofício de quem leva, pra imutar as águas. Olhar triste do gado, atravessando o rio, a baba dos cansados, afogando a volta, a manha de quem berra. Dom capão de mato e o brado de quem cerca, repontando a tropa. Agarra-me e golaça, enquanto o boi tá vivo, a enchente anda da nada. Molestando o pasto, ao passo que descanta, a pampa dos mil réis. E a boia que se come, retocando o tempo, aparta no rodeio. A solidão local, e a lã do mal é mal, o que a razão quiser. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá preenha, que o porto tá gordo, que o bairro não assou. E que toda cuscada, lá em casa, comeu. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá preenha, que o porto tá gordo, que o bairro não assou. E que toda cuscada, lá em casa, comeu. Amada, me deu pra ser Coisa mais sem sorte Esta peste medonha Curando os mais bichados Deu febre no gado Se não fosse a chuvarada Se metendo a besta Braria mil cabeças Com a benção do mar Dei falta da santinha Limpando os peçuelos E do terço detento Nas preces e duenas Logo em seguidinha É semana certa Vou cego pra barranca E só depois vou ver Agarra, amigo, o laço Enquanto o boi tá vivo A enchente anda danada Molestando o pasto Ao passo que descampa A pampa dos birrãs E a boia que se come Reducando o tempo Aparta do rodeio A solidão local E além do mal é mal O que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prenha Que o porco Tá gordo Que o baio anda solto E que toda a cuscada Lá em casa Comeu Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prenha Que o porco Tá gordo Que o baio anda solto E que toda a cuscada Lá em casa Amada Amada Ah, 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 ah! Música Amigos, peço licença para trançar minha rima E daqui de serra acima cantar versos de aporfia Pra falar na valentia de gaúchos e cabalos Pois me dá gosto lembrá-los no rodeio em vacaria O rodeio em vacaria, onde a história se repete Aporreados e jinetes, peleiam com mal de vez E o bendito quando em vez, faz arrepiar a restinga Deixando no ar a bantiga e a alma da 33 A alma da 33 do rasgadeado ou do bozo Deve andar baixando o tozo no meio da gauchada E cada venta rasgada é guaxucra, outro maula Me faz lembrar os de Paula numa linda gineteada Uma linda gineteada, como vigília fazia Igual se torja um maria, um ginetaço laxiano Os jajáus castelhano, Tom Luiz Moça, Tom Danilo Cara, qual é o seu estilo bem? No jeitão campechano Bem no jeitão campechano, o graciliano medeiros Exploreava caborteiros, desde a paleta ao focinho E o animal Silva Borginhos, Rari Nunes e outros tantos Desafiavam quebrantos, vovô do passarinho O vovô do passarinho e das luas aborrearam A lua cheia e a prateara com uma mandreca lá em cima As luas e a pastirrinas que a ginetada temia Quase sempre saia voando por sobre as crinas Voando por sobre as crinas e antecipando o bailado Milonga, chote e solado, última valsa rancheira Meia noite ou noite inteira a corcoviar pelo mundo Sem parar um só segundo pra sapatear a bandeira Pra sapatear a bandeira e pra escutar o relincho Tô cubiando o capincho, corcoviando meia hora E depois sai campo afora pra visitar a namorada Oh, a lobo na prateara, trocando abaixo de esporar Venham todos, venham todos, a lenha já está queimando A carne gorda pingando e o matrimonio semado Pela cancha um aporreado A espera de um domador Caetá, violão e cantor Reprendas por todo lado Caetá, violão e cantor Reprendas por todo lado Que beleza, tia Que beleza Walter, em 2012 tu lançou CD e DVD em comemoração aos 25 anos de carreira 25 anos de história De estrada E me diz uma coisa, de lá pra cá Como é que foi essa andança E o que que tu tá projetando pro futuro? Pois olha, tia Esse trabalho a gente tá Tá trabalhando ainda Ainda estamos divulgando, né? Que muita gente ainda não conhece E é um trabalho aí que a gente Graças a esses 25 anos de história Nós podemos fazer um resgate de clássicos Que faz parte da história da música E fizemos esse trabalho em Caxias do Sul Uma terra abençoada Onde nós sempre recebemos muito bem Graças a Deus Ali na Serra Gaúcha Onde tem um povo ali Que nos aplaude de pé cada vez que a gente vai pra lá Então ali, nos pavilhões da Festa da Uva Onde foi feito esse nosso trabalho Então graças a Deus esse trabalho aí Tem dado muitos frutos pra todos nós Mas já estamos aí com um projeto Pra um CD novo Que com certeza Mês de novembro por aí A gente entra em estúdio pra dar início A mais um CD aí que a gente vai fazer Que daí seria o décimo segundo CD da nossa carreira Que bom E lá por março já tem uma novidade Eu creio que esse trabalho com certeza estará no mercado nessa época Ah, que beleza Walter Moraes e o Criado em Galpão Tchê, apresenta pra gente o grupo Criado em Galpão O grupo Criado em Galpão Começou lá pela esquerda O homem do bombo legueiro O nosso amigo Giovanni Popular, Abdu Isso aí, o Abdu faz parte aí da Da nossa história musical Trabalha conosco já há bastante tempo E temos ele como um membro da família também Assim como o amigo do Zaque O nosso querido cantor Lá da Bussoroca Violonista, compositor Contrabaixista Tem um repertório bonito também Que é popularmente o nosso cara de aula missioneiro Ah, Zaque É, Galo, velho Ali o Romualdo Carinhosamente o Romualdo Gaúcho Índio velho Que faz parte da Da nossa história também E a minha há muito tempo O Romualdo já vem Participando de CDs Aliás, o meu primeiro DVD O Romualdo participou conosco Participou de CDs De festival Então a gente tem a felicidade De ter pessoas assim Conosco E na cordeona preta ali O meu amigo Libório É o nome, velho, Gaúcho Libório é o nome Libório, velho É um irmão velho Que nós temos aí E com muito carinho Faz parte também Com o seu trabalho Do No Criado em Galpão E aqui meu compadre Volmir Dutra Que é de Santana do Livramento Temos uma história longa Aí na vida musical Desde a época dos serranos Na época que a gente Se desvinculou dos serranos Mais tarde Nós formamos o Criado em Galpão Tocamos uma época Achamos que Podíamos andar Cada um Com as suas próprias pernas Mas não foi bem isso Que aconteceu Então resolvemos Reunir de novo A Trupilha E o Criado em Galpão Para pegar força E estar novamente Com Walter Moraes Estamos felizes Por estar Novamente na estrada E juntamente com o meu compadre Velho Volmir Dutra Bueno, queria agradecer A Cindiada Por ter vindo aqui E a ti, Walter Moraes Muito obrigado Eu que agradeço Participado aqui Do Galpão Nativo E pedir Uma outra música Uma outra música Para nós Encerrar o bloco Claro que sim Criado em Galpão Que estou sabendo Um Criado em Galpão Olha aí Que foi criado em Galpão Gosto do cheiro Do campo E do sabor Do chimarrão E de dobrar Boi brava Piano Nos dias De marcação Gosto de fazer Um potro Se cortar Na minha chilena Pra sentir O sopro Do vento Me esparramando A melena Pra sentir O sopro Do vento Me esparramando A melena Aí, Cajão Vamos lá Vem da terra Um peixe aí, Cajão Vai lá É curtir Meu sistema De gaúcho É mais ou menos assim Dá pra ver Dá pra ver Uso um tirador De parvo Arrastando No capim Dá pra ver Dá pra ver Uso uma bomba Pacha larga Com feitiço Do melhor pano Acho que não E um trinta Ao correr Da perna Com palma E meio De cana Meu Deus do céu Gosto de fazer Um potro Se cortar Na minha chilena Pra sentir O sopro Do vento Me esparramando A melena Pra sentir O sopro Do vento Me esparramando A melena Grindo Do que sacode Arreio Engancho Sá na paleta Eita que é paleta Campeão Pois as esparas Que eu uso Tem veneno Na roseta Tenho preparo O dedoma Trançado Com perfeição Pra fazer Qualquer ventena Saber Quem é este Piano Gosto de fazer Um potro Se cortar Na minha chilena Pra sentir O sopro Do vento Me esparramando A melena Pra sentir O sopro Do vento Me esparramando A melena Eita cojona Velha Viva o Rio Grande Viva a música Gaúcha Viva o galpão Nativo Meu cachorro O dia em que eu não puder Aguentar mais o repuxo Talvez Talvez O Rio Grande De Alacê foi Mais dois gaúchos Mas enquanto eu tiver força Laço o domo E tranço o ferro E na invernada Nada do mundo Mais um rodeio Eu encerro Gosto de fazer Um potro Se cortar Na minha chilena Pra sentir O sopro Do vento Me esparramando A melena Pra sentir Pra sentir O sopro Do vento Me esparramando Mais uma vez Cachoeira Muito obrigado A você E ao galpão nativo E as pessoas Que estão nos assistindo Neste momento Até uma próxima Se Deus quiser Me esparramando A melena Coloca mais água Pra aquecer Que depois do intervalo Vamos receber O violonista Tiago Colombo Te aguardamos O violonista O violonista Tchau, tchau 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 Bem-vindo ao Galpão Nativo, Thiago. Prazer é meu. Tchê, atualmente tu mora em Salvador, faz um doutorado na Universidade Federal da Bahia. Exatamente. Nos fala sobre a tua formação musical. Sintetizando uns 25 anos aí de formação, de estudo, eu comecei, eu sempre gosto de ressaltar assim que eu comecei a aprender música em duas vias, uma formal e uma informal, né? Uma em casa com meu pai e tal, muito em cima da música gauchesca mesmo e de ouvido, né? No vambora. E sai tocando e isso foi uma escola importante, eu considero, na minha formação. E a outra foi o ensino formal mesmo, eu tive professor desde muito cedo, né? De violão e aprendi, desde cedo eu aprendi teoria, aprendi essas coisas. Mas eu sempre andei muito paralelo, assim, entre uma música mais acadêmica, de alguma forma, e outra mais popular, talvez seja o termo ainda, né? E, enfim, aí nessa trajetória, cada vez eu fui tendo uma formação mais institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudei aqui, fui orientado, fiz mestrado com o professor Daniel Wolff. Antes disso, na minha adolescência, eu tive uma formação, a sorte de ter estudado com um professor muito importante argentino, que é o Eduardo Isaac, que tem uma carreira internacional importante, enfim. E depois de toda essa formação, eu, enfim, acho que cheguei num ponto de hibridação entre as duas coisas, que para mim está sendo de bom grado. Eu sou de bom grado, atualmente, e tenho ido nesse caminho, né? Claro, ainda tenho os meus limites, até onde eu consigo ir, até onde eu ultrapasso, mas eu acho que eu tenho sido bastante eclético, assim, nos últimos tempos. Trabalhando também com outras pessoas, com os meus colegas lá de Pelotas, eu sou professor da UFPEL, na verdade. Quem estiver assistindo não vai entender nada, porque, enfim, o cara mora em Pelotas, em Porto Alegre, é gaúcho, de farroupilha, faz doutorado na Bahia. Na verdade, no mês que vem eu já não vou estar mais na Bahia também, porque eu vou seguir a minha vida de cigano em estrada fora. Uma temporada de cigano eu tenho só, né? Tá bem. E depois, daqui uns dois anos, eu estou de volta aí para o Rio Grande e Velho. E tu vai para essa temporada de cigano aí, tu vai fazer várias, vários locais ou tu vai para um local... Eu vou para a Itália agora, em outubro. Ah, vai sair do país. É, passar uma temporada lá e, enfim, depois segue o baile. Tá bom, então vamos ouvir mais um. Tchau. 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 Beleza. Tiago, essa pesquisa nas canções infantis, conta para nós como é que acontece. Isso aí é demência, também chamam, né? A pessoa está se perdendo. Ufa! Isso, eu tive a ideia de, baseado um pouco na ideia do Vila-Lobos, o Vila-Lobos fez cirandas, né? Eu não sei quanto é o total, eu acho que são, com certeza, mais de 20, não sei se 30 cirandas, que são para piano, então, são temas do folclore, em geral, né? E que ele arranjou de um jeito que, para a época, era muito louco. Esse meu jeito aqui ainda, de repente, é um pouco mais louco. Mas, enfim, é uma brincadeira em cima dessas canções, é o Nabucco, o Nabucco deve ter muitos nomes, eu conheço essa versão que nem é muito aconselhável contar, assim, na televisão. Mas, depois, Dona Aranha subiu pela parede, brilha, brilha, estrelinha. O Nabucco aparece várias vezes, né? Dona Chica? A Dona Chica, é. Eu dei o nome de Dona Chica Cúmplice, porque ela assistiu, ajudou o gato. Eu atirei o pau no gato também. É, isso, que é Dona Chica. Que é Dona Chica. Enfim, aí fiz essa brincadeira. Claro, diferente do Vila-Lobos, eu puxo mais para o lado irônico, enfim, cômico, e ele puxa mais para o lado nostálgico, né? Mas o meu trabalho está muito por aí, assim. Eu tenho uma suíte também sobre danças folclóricas, que eu gostaria de tocar aqui, danças que são do folclore gaúcho, tirando do lenço, pezinho, enfim. Mas, infelizmente, ela é para duo de violões, e o meu parceiro, que tocou comigo na semana passada, aqui em Porto Alegre, está viajando, ele é super internacional. Está bem. Então, não vai dar, mas são nessa linha do humor, assim, musical, né? E como é que está os projetos para o futuro? O disco... Como eu te falei, por enquanto, o Vida Cigana. Que tu vai ter, vai ter disco. Mas eu espero que daqui a dois anos, ver que o Cigano que projeta o futuro, assim, em detalhes. Eu pretendo voltar para cá, eu atinei, que faz quanto já? Desde 2009, com 13 graus, foi o último disco que eu fiz. Então, está na hora de fazer, né? Está na hora, né? Mas, por enquanto, a correria vai ser mais acadêmica do que musical. E depois, depois de defender a tese de doutorado, enfim, quando tiver um calhamaço bonito para alguém ler, aí eu vou pensar nisso. Bom, tio, gostaria imensamente de te agradecer a tua participação aqui no Galpão Nativo, tio. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, sempre um privilégio. A gente encerra o programa de hoje com mais música de Tiago Colombo. E já marcamos um novo encontro no Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional, aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande do Sul. Um baita abraço e até a volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.